Fala galera, tranquilo? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês E esse é o segundo vídeo do mapa Goroth Grove E nesse vídeo eu estarei ensinando vocês A como ligar o easter egg da música Desse mapa, ok? Bom, a música do mapa Goroth Grove Os objetos que você tem que ativar São algumas garrafinhas de vodka Do Nikolai, ok? Elas estão espalhadas pelo mapa E não são muito difíceis não de ser encontradas Tá? Então nesse vídeo eu vou estar mostrando A posição delas pra vocês A primeira garrafinha de vodka vai ficar logo depois da First One Vocês vão estar abrindo a primeira porta A única opção de porta que vocês tem Aí vocês vão estar abrindo em cima do sofá Vocês podem ver aí Que estará a garrafinha de vodka Tocando uma musiquinha e você vai ativa Apertando o quadrado E aí vai começar Vai ter ativado essa garrafa Aí vocês vão agora pra próxima garrafinha A próxima garrafinha vai ficar Em direção do Jaguar Nog Vocês vão estar abrindo essa porta Descendo a escada E vão estar separando com esse caminhão Com esse caminhão E aí vocês vão estar vendo vários corpos de zumbis E entre eles vai ter uma garrafinha de vodka também Vocês ativem, ok? E a última vai ficar aqui na biblioteca Vocês vão ver essas prateleiras de livros E ali em cima vocês vão estar vendo uma garrafinha em pé ali Vocês vão chegar e ativar Bom, depois de feito tudo isso Vocês vão estar escutando o som da música aí É uma música bem diferente Das músicas tradicionais de zumbis Mas aí acredito também que é uma boa música Então, se você gostou desse vídeo Eu espero muito que vocês deixem um like Se inscreva no meu canal E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera Valeu, falou e até mais Tchau, tchau E aí Tchau, tchau